Parque Nacional do Jaú Amazonas. No coração da Amazônia brasileira, além de abrigar a natureza exuberante e característica do bioma, o parque guarda sítios arqueológicos que exibem vestígios da história da ocupação humana na região. Parque Estadual da Cerca Grande Minas Gerais. Localizado no município de Matosinhos, o parque é o único sítio arqueológico de Minas Gerais tombado pelo PAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em nível nacional. A unidade de conservação está situada em uma região cárstica, isto é, caracterizada pela paisagem rochosa e esburacada com drenagem subterrânea, que é considerada não só o berço da arqueologia, mas também da paleontologia e espeleologia brasileira. Parque Nacional da Serra da Capivara Piauí. Além de também ser tombado pelo PAN, o parque nacional é reconhecido mundialmente como patrimônio mundial, cultural e natural pela Unesco, desde 1991. Localizado no sudeste do Piauí, preserva cerca de 400 sítios arqueológicos, a maioria deles com pinturas rupestres que remontam a um passado distante do homem. A unidade é um dos principais celeiros de pesquisas arqueológicas no Brasil e está aberta para visitação. Parque Nacional Cavernas do Peraçu, Minas Gerais. O Parque Nacional Cavernas do Peraçu, em Minas Gerais, é conhecido por suas amplas cavernas e grutas rodeadas pelo verde da Mata Atlântica. Mas é entre as galerias das cavernas que estão outro patrimônio do parque, sua história. Dentro da unidade foram catalogados mais de 80 sítios arqueológicos e pinturas rupestres. O parque está aberto à visitação para quem quiser fazer um passeio pela natureza e pela pré-história brasileira. Monumento Natural Estadual da Lapa Vermelha, Minas Gerais. Aos olhos desavisados, o monumento natural pode parecer uma pequena e desimportante unidade de conservação, no universo de áreas protegidas mineiras. São apenas 34 hectares, localizados a cerca de 40 quilômetros de Belo Horizonte. Porém, foi na Gruta Lapa Vermelha, que foi encontrada Luzia, o fóssil humano mais antigo das Américas, com mais de 11 mil anos de idade. Antes disso, milhares de fósseis de animais extintos da época do Plistoceno já haviam sido descobertos por lá. Parque Estadual da Pedra da Boca Paraíba O Parque Estadual da Pedra da Boca, na Paraíba, abriga um grande patrimônio geológico e histórico. O cenário exterior das formações rochosas já é suficiente para encantar os visitantes, mas, em montanha adentro, nas cavernas e gruta do parque, que estão os tesouros. Pinturas rupestres colorem as paredes de rocha com hieróglifos, conhecidos como tradição nordeste. Estes desenhos são atribuídos às tribos indígenas que viviam na região, pertencentes à nação dos Tapuia. Parque Nacional de Sete Cidades Piauí Localizado no Piauí, o Parque Nacional de Sete Cidades é outra unidade de conservação, que confirma o potencial arqueológico escondido na Caatinga brasileira. No parque já foram registrados mais de 40 sítios reconhecidos pelo IPAM, que guardam vestígios da pré-história brasileira, datados com mais de 190 milhões de anos. As pinturas rupestres e o cenário construído pelas formações rochosas, do parque levam os visitantes a uma viagem pelo passado. Legenda Adriana Zanotto